Eita, o negócio escorrega bem aqui Tá vendo? Aí você bota a mão assim pra trás, pra não bater a cabeça Desce primeiro pra me ver como é que é Vou te filmar, depois você me filma lá embaixo Vem cá, olha só, tá vendo a pedra ali, tem a pedra ali Vem lá, essa pedra legal Vem lá, vai lá, vai lá Vem cá, olha só, tá vendo a pedra ali Vem lá, vai lá, vai lá Vem lá, vai lá Vem lá, vai lá E aí, vai lá, vai lá Ai, pegou, pegou Ele é o camarada Daniel aqui Vamos voar Vamos nadar, galera Mira nessa pedra aqui, ó Bora, bora, quem vai? Eu? Vamos aí Vem matar Bora, Raíssa, vai embora Vem, vem, vem Valeu Eu tô olhando aquela porra lá Foi de bola Eu tô olhando Não vai poder se pegar lá 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 É, eu acho que é estranho Será que alguém é smarter de alguém? Vamos lá.